Olá, boa noite! Está no ar o Redação TVE desta terça-feira e nós começamos esta edição atualizando os números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Hoje foi registrado um número recorde de mortes diárias, 94 pacientes com diagnóstico de coronavírus. Mas de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, esse número se deve a alguns registros que estavam represados e que são de entre 9 de julho e 15 de setembro. Vamos ver agora um balanço então de como é que está a pandemia aqui no estado de acordo com os números do governo gaúcho. Os casos confirmados de coronavírus agora são mais de 160 mil. Já o número de mortes chegou a 4.174, 94 delas notificadas nas últimas 24 horas. De ontem para hoje foram mais de 3 mil novos casos. Em acompanhamento com vírus ativos são mais de 9 mil pessoas, mas outras 147 mil estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos permanece estável em torno de 76%. E agora a gente vai falar do setembro verde, o mês que é de conscientização sobre a doação de órgãos, pois a pandemia se refletiu diretamente no número de transplantes feitos no Brasil e claro aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado referência para esse assunto no país. A fila de espera por doadores é 20% maior, reflexo de uma queda de 38% nos transplantes de órgãos, tecidos e medula óssea feitos nos hospitais gaúchos. A Laís teve complicações por causa do lúpus e perdeu os dois rins ao mesmo tempo. Já são sete anos sem poder trabalhar e dependendo de uma máquina para fazer a função do rim e filtrar o sangue. Faço de ar três vezes na semana por quatro horas na máquina. Na fila, a espera de um rim. A pousada solidariedade da ONG Via Vida na capital gaúcha é a casa da Laís e da mãe dela, que são de Porto Velho, Rondônia, desde fevereiro. A espera é bem angustiante, né? Por causa que já faz seis meses que eu estou aqui esperando. Aí, por conta do Covid, demorou mais para poder a fila andar. Ai, deve ser uma alegria muito gratificante receber um rim, né? Vai mudar muito a minha vida. Vou poder voltar a fazer o que eu gosto. Passear, viajar. Venha a tua vida de volta. Trabalhar. Sim, sim, sim. 2020 começou com números de transplantes semelhantes aos do ano passado. Mas depois de abril, o impacto da pandemia mudou o cenário. A média mensal de transplantes de órgãos, como rins, coração e pulmões, caiu 21%. De medula óssea, baixou 41%. E de tecidos, como córneas e pele, foi quase 72% menor. Assim, no resultado geral, de janeiro a julho, o Rio Grande do Sul realizou 1.282 transplantes no ano passado, contra 794 neste ano, 38% menos. É que os hospitais de referência em transplantes são os mesmos para a Covid-19. No começo, os procedimentos ficaram restritos aos casos mais graves. Agora, aos poucos, os transplantes não emergenciais voltam a ser realizados. Mas vai ser difícil retomar a média. Já eram e são desafios a capacitação dos profissionais de saúde e a infraestrutura dos hospitais do interior para o diagnóstico da morte encefálica. Além da sensibilização das famílias. Hoje, somente 35% dos potenciais doadores tem a autorização do grupo familiar para a doação de órgãos. A decisão de uma família gaúcha mudou a vida da família do Getúlio, que agora pensa em ficar de vez aqui no estado. Depois de 11 anos, com as dificuldades de uma insuficiência renal congênita, ele veio atrás do transplante que não conseguiria lá no Amapá. Em 2017, trouxe a esposa, os filhos e a dona Maria José, a mãezinha que faleceu há poucos meses, vítima do coronavírus, quando já estava de volta ao norte. Em homenagem a ela e em agradecimento à família doadora, o Getúlio ganhou o direito de sonhar de novo. Em outubro de 2018, uma família que teve e tem muita gratidão a ela, pois realizou não só um sonho, mas também um milagre oferecido por Deus. Pois através deste milagre, hoje eu tenho uma nova e uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha. Pois hoje eu posso planejar melhor a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha família, para que eles possam ser felizes comigo. Há muitas pessoas que também precisam de um órgão, precisam de sangue, precisam de tecido. Então faça sua doação, ajude uma família a ter a mesma felicidade que eu tive. Em todo o Brasil, mais de 40 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante, mas como a gente viu aí na reportagem, a pandemia prejudicou a realização desses procedimentos. Quem comenta para a gente como é que está o cenário de doação de órgãos aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, em tempos de coronavírus, é o chefe do serviço de transplantes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutor Roberto Manfro. Doutor, quais são os desafios que a realização de transplantes enfrenta hoje por causa da pandemia de coronavírus? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite para participar aqui com vocês desse importante programa de esclarecimento, basicamente. Lembrando que nós estamos no mês de setembro, que é o mês no Brasil onde se promove de maneira mais intensa a doação de órgãos e tecidos. O dia 27 de setembro, já há muitos anos, foi denominado como o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, é importante que a gente converse sobre isso agora, especialmente nesse momento em que nós estamos tão desafiados pela situação da pandemia do Covid-19. A doação de órgãos é um ato extremamente importante, um ato de amor, um ato benemérito, um ato de cidadania. E com o contexto da pandemia, as doações e os transplantes ficaram muito desafiados por conta, principalmente, de se exaurirem os recursos dos sistemas de saúde. Essas coisas não aconteceram somente no Brasil, né? Países muito desenvolvidos com programas de transplantes que são modelos para o mundo inteiro, como é o caso da Espanha, pararam. Em um determinado momento, pararam completamente as doações dos transplantes. Foram a zero no auge da pandemia lá. E isso se deu lá porque as instituições hospitalares não tinham condições de atender a demanda que a pandemia causava. Então, não tinha como atender outras situações, que também são extremamente importantes, mas os hospitais estavam, não tinham mais como atender mais ninguém. Pelo contrário, havia pessoas não sendo atendidas e necessitando muito serem atendidas. No Brasil, nós não chegamos nesse extremo. Os programas de transplante se mantiveram de alguma forma. Aparentemente, nós tivemos diferentes pandemias em diferentes regiões do país. Ela começou mais pela região Nordeste, Norte e Sudeste, depois passou para a região Sul. E como país, a gente conseguiu manter a transplantação e as doações de órgãos. Evidentemente, houve uma queda muito significativa. Vocês já mencionaram aqui na abertura do programa. Mas é importante se reconhecer que nunca parou completamente. E isso deu às custas de um grande esforço e de um grau de cooperação das instituições, da mídia, das pessoas que trabalham no fronte da assistência à saúde e dos transplantes. E das doações também, importantemente. Nunca parou completamente, ainda bem. Mas na Santa Casa, anunciou há pouco também uma retomada à normalidade há poucos dias. A gente sabe que ficou parcialmente comprometido. Como está a situação hoje no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no serviço de transplantes que o senhor coordena? Bom, como eu falei anteriormente, nós não paramos completamente. Todos os transplantes de urgência foram feitos. Ou sempre que houvesse dores, evidentemente. E também aqueles transplantes cujas pessoas tinham uma necessidade muito grande, porque não conseguiam mais se manter à custa de outro tipo de tratamento. Por exemplo, o exemplo mais clássico disso é a pessoa que tem que fazer a hemodiálise, como já apareceu aqui no começo do programa, mas não se consegue mais filtrar os que dela na máquina. Isso é uma urgência para um transplante renal. Isso também foi atendido. E exemplo do que aconteceu no Hospital da Santa Casa, nós estamos retomando progressivamente a atividade dos transplantes. No caso do Hospital de Clínicas, como ele é um hospital de referência para o atendimento da Covid, então o nosso desafio é ainda maior, porque provavelmente o Clínicas vai estar entre as últimas instituições que vão sair da pandemia quando isso for possível. Porque se atende lá no hospital a demanda da região metropolitana, da cidade de Porto Alegre e também do interior do estado, justamente por ser uma referência. Só para que tu tenhas uma ideia, o atendimento da pandemia fez com que se abrissem 105 leitos de CTI em um espaço de poucas semanas. E isso coloca a instituição sobre uma pressão muito grande de manter tudo isso funcionando. Dr. Roberto Manfro, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Redação TVE. O nosso tempo é curto, mas a gente aproveita para reforçar então esse apelo para que as pessoas doem órgãos e avisem a família, caso tenham essa decisão, para que as famílias possam autorizar. Um único doador pode salvar até oito vidas, então muito importante pensar também quantas pessoas se podem ajudar. Uma boa noite, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, boa noite. E mais uma vacina contra o coronavírus vai ser testada aqui no Rio Grande do Sul. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, junto com a Universidade Federal de Santa Maria, vão participar dos testes da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. O número de voluntários que serão imunizados no país vai dobrar de 5 mil para 10 mil pessoas. Por isso, novas cidades foram incluídas no estudo. Os testes voltaram a ser aplicados nesta segunda-feira. Eles estavam suspensos desde que um voluntário apresentou reações adversas na semana passada. A retomada da aplicação da vacina, desenvolvida em parceria com o laboratório AstraZeneca, foi liberada pela Anvisa e pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. E o Ministério da Educação divulgou hoje os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2019, o IDEB. Veja como se saiu o Rio Grande do Sul neste que é o principal indicador de qualidade do ensino público no Brasil. O Estado melhorou em relação à edição anterior de 2017 em todas as etapas da educação básica. Mas os dados apontam que nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, as escolas conseguiram atingir as metas definidas. O maior crescimento do Rio Grande do Sul foi no ensino médio. O IDEB gaúcho nesse nível passou de 3,7 em 2017 para 4,2 em 2019. Mas o resultado esperado era de 5,3 para o ano. Considerando o desempenho das redes pública e privada, o ensino gaúcho superou a média brasileira nos anos iniciais do ensino fundamental. Teve a mesma média nacional nas escolas de ensino médio e ficou abaixo do resultado brasileiro nos anos finais do ensino fundamental. Divulgado a cada dois anos, o IDEB é calculado a partir das informações sobre a aprovação obtidas no censo escolar e as médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Chegou a hora das informações do tempo. Amanhã deve ser mais um dia de chuva. Veja no mapa a previsão para todo o Estado. A quarta-feira vai ser marcada pela instabilidade no Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria se aproxima do Estado e, associada a um sistema de baixa pressão, provoca chuva com temporais, principalmente na faixa leste, na serra e no norte. As demais áreas terão um dia instável com períodos de sol. E as temperaturas sobem. As máximas passam dos 20 graus na maioria das regiões. Porto Alegre terá chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros variam dos 14 aos 19 graus. Em 3 de maio, no noroeste, a mínima será de 17 e a máxima chega aos 23. Já em Rio Grande, no litoral sul, esquenta menos. As temperaturas vão dos 14 aos 17 graus. E agora a gente abre espaço para a cultura com o Messias Gonzalez, apresentador do Radar, que traz para a gente hoje dicas culturais para a semana. O projeto Unimúsica substitui os tradicionais concertos mensais no Salão de Atos da URGS por apresentações virtuais, concentradas em 5 noites seguidas. Intitulado Forro Bodó, este festival online acontece ao longo de toda esta semana. E a programação é inteiramente dedicada às mulheres que tocam. O público vai poder acompanhar a produção de 25 mulheres, que representam uma diversidade de geografias, gerações e tradições musicais em 5 diferentes combinações em que se alternam uma diversidade também de instrumentos. O festival tem a participação ao vivo das convidadas e também exibição de performances solo pré-gravadas pelas artistas, especialmente para este Forro Bodó. O projeto Ganha Corpo com a transmissão multiplataforma realizada com o apoio da URGS TV e seus diversos canais do Facebook e do YouTube. Todas as apresentações acontecem a partir das 8 da noite até sexta-feira. A programação é extensa, tu confere tudo tim-tim para o tim-tim aí no endereço. Festival Forro Bodó, simplesmente imperdível! E toda terça é dia de Sarau Elétrico Online. O tema desta semana é o romance do século XXI. A turma da casa, Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, recebe o romancista Jefferson Tenório, autor de O Beijo na Parede, Estrela Sem Deus e do recente e aclamado O Avesso da Pele, para falar sobre esta forma literária que segue firme e forte em pleno reflorescimento. Quem vai estar dando a canja musical direto de São Paulo é a Camila Toledo. Sarau Elétrico, hein? Toda terça, às 9 da noite, no YouTube e página da Rádio Elétrica. E no próximo sábado acontece o terceiro encontro do coletivo Inspira Ação. Uma essência de tudo... Composto pelo Richard Serraria, o Ângelo Primon, o Alexandre Fávero, a Nathalie Weber e o Everton Rodrigues. Eles vêm transmitindo ao vivo performances poéticas híbridas, envolvendo música, literatura, teatro de sombras e artes plásticas. E essa próxima edição do evento vai tratar de O Guêza Errante, o poema mais famoso do poeta maranhense Souzandrade, inspirado numa lenda andina que conta a história de um adolescente que seria sacrificado em oferecimento aos deuses. Mas o índio consegue fugir e passa a morar numa das maiores ruas de Nova York, a Wall Street. Os sacerdotes que o perseguiam aparecem também por lá, só que transformados em capitalistas daquele grande centro e continuam querendo o sangue do índio que enxerga o capitalismo como uma doença. Não perde, te inscreve no canal do YouTube do coletivo Inspira Ação para participar deste encontro, sábado, às quatro da tarde. Dado o recado, semana que vem tem mais dicas culturais. Até mais! Valeu, Messias! Até semana que vem! E tem mais dica por aqui, dica para quem curte música, artes visuais, teatro. É o Festival Arte como Respiro do Itaú Cultural. Até o dia 28 de setembro, a segunda edição desse evento vai organizar espetáculos virtuais para crianças e adultos. E quem traz mais detalhes agora para a gente ao vivo é a curadora do Festival Galeana Brasil. Galeana, diversas linguagens e várias regiões do Brasil representadas, né? Boa noite! Boa noite, Dalva! Boa noite a todos os que nos ouvem e nos veem, sim! São várias linguagens e todas as regiões do Brasil falando sua arte e sua cultura aqui nesse festival. Quantos espetáculos são? E o que as pessoas podem acompanhar, afinal, tem programação para a família inteira, como a gente disse? Mas traz alguns exemplos para a gente saber? Nesse bloco, né, que começa na quarta-feira, do dia 16 até o dia 20, a gente tem um tour, né, de trabalhos de teatro, de dança. E nas artes cênicas a gente tem circo para adultos, para crianças, para todos os públicos. Tem muitos espetáculos de música também. O nosso site agora, como a gente chama, é o nosso palco virtual. Então, ali você tem todas as informações, os horários para se agendar, porque a programação, ela fica 24 horas. Então, você consegue ver no horário que é mais conveniente, com toda a família, de jeito que for mais cômodo também para você. Legal, bem prático. A gente está vendo aí um exemplo de programação na tela, que são as histórias do pijama, inclusive, de um grupo gaúcho, representando aí o Rio Grande do Sul nesse festival nacional. A gente ficou muito feliz com histórias de pijama, porque pega esse público da criançada, que para a gente é muito especial, e ele encerra esse bloco de apresentações no domingo, né, às 15 horas, com histórias de pijama, do Varanda Cultural, que é um grupo gaúcho. Esse edital foi pensado para tempos de pandemia já? Vocês precisaram adaptar muitas coisas? Quais foram os desafios encontrados em tempos de coronavírus? Nossa, esse edital a gente chamou de editais emergenciais, foi um conjunto, né, em todas as linguagens. O primeiro foi o das artes cênicas, então foi ali em abril, estava muito no início do isolamento, então tinham muitos desafios de como é que a gente ia conseguir que os artistas produzissem dentro de suas casas no início do confinamento, e a resposta foi muito positiva, né? A gente viu muita criação, poéticas muito diferentes nas possibilidades que se tinha para fazer, o histórias de pijama é um grande exemplo disso, então a gente viu teatro de animação, dança, circo, performance, em todas as linguagens das artes cênicas, os grupos se mobilizaram e responderam a esse chamado do edital de emergência, e isso deu origem agora o Festival Arte com o Respiro. Só nas artes cênicas são 200 trabalhos selecionados ao longo do ano, do semestre, né, até dezembro a gente vai ter ainda vários trabalhos, e aí foram se juntando as outras linguagens, o audiovisual, a música, cultura surda também, e as artes visuais. Então o festival vai ficando cada vez mais híbrido, e vai se somando, né, outras linguagens também, além das artes cênicas. Algumas limitações por causa do isolamento social, mas também muita criatividade, né? Então aproveita agora, Galiana, para fazer um convite para quem quiser conferir toda essa programação do Festival Arte com o Respiro. Sim, o convite é que consulte lá o nosso site, esse palco virtual, com toda a diversidade, olha as sinopses, os vídeos, os teasers, o que é que interessa mais, muita programação para a criançada, o fim de semana inteiro tem programação, e prestigia o Grupo Gaúcho, Varanda Cultural com Histórias de Pijama, que é um trabalho super singelo, que fala de amor, fala das relações no trabalho, de uma forma super simples, que chegue em toda a família. Legal, muito obrigada, Galiana, pela sua entrevista aqui para o Redação TVE. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. E agora a gente traz as notícias da Semana Farroupilha. Aqui no Redação TVE, você viu ontem como começaram os festejos lá em Novo Barreiro, município das Missões. Hoje nós vamos mostrar como está a festa no Alegrete, com adaptações em meio à pandemia. A chama crioula foi entregue no chamado Marco das Três Divisas, ponto de encontro entre os municípios de Uruguaiana, Aquaraí e Alegrete. De lá, seguiu para a Praça Getúlio Vargas, em Alegrete, no último domingo, sendo lá acesa com a presença de poucas pessoas e sem os tradicionais cavalarianos. Seguindo o exemplo de outros municípios, a Semana Farroupilha Alegretense também vai ter eventos virtuais. Diferente dos outros anos, não teremos em 2020 festejos Faloupilha da maneira como gostamos e sabemos fazer. Aqui, toda a nossa programação, ela está sendo feita da forma virtual, dentro das condições que podemos conforme as medidas de prevenção ao Covid-19. Mas mesmo assim, diante de todas as diversidades e com respeito à vida, nós, aqui da Terceira Capital Farroupilha, estamos fazendo a cultura acontecer. Os eventos acontecem todos os dias desta semana, na página dos Festejos Farroupilha Alegretense, no Facebook, onde também pode ser conferida a programação completa. Na próxima quinta, está previsto um seminário sobre a Revolução Farroupilha e suas comemorações a partir das sete da noite. E no final de semana, tem programação para a criançada e para quem gosta de música. O cantinho é voltado às crianças, onde serão apresentadas 12 composições e o 12º Canto Farroupilha serão apresentadas 14 canções inéditas através do Facebook, através do YouTube do Canto Farroupilha. Então, nós esperamos a todos que prestigiem essas atividades da Semana Farroupilha 2020 do município de Alegretense. É isso aí. Claro que a gente não podia deixar de lembrar da programação oficial da Semana Farroupilha do movimento tradicionalista gaúcho. Nesta terça-feira, o primeiro show do Galpão Virtual é do Ângelo Franco, violonista missioneiro de São Luís Gonzaga. Ainda hoje, a gente tem Lincoln Ramos e Tcheguri, além, claro, daquelas oficinas culturais que acontecem entre um show e outro. Para ver tudo isso, você só precisa acessar o Facebook do MTG, que está aí na sua tela. Tudo está sendo transmitido ao vivo por lá. E é assim que a gente se despede, então, com o Galpão Virtual do movimento tradicionalista gaúcho, imagens ao vivo da nossa Semana Farroupilha. A seguir, tem o Repórter Brasil e as aulas do Pré-Enem. Nós voltamos amanhã às seis e meia da tarde. Se cuida e até lá. Gostou do fogão? Se todo lugar que o cara fosse fazer um evento tivesse um equipamento dessa alta qualidade aqui, facilitaria um monte. Pode ser seu. Está bom. Cabe na salveira. Por apenas, né? Mas isso aí não é um negócio, mas é barbada. E aqui, além do fogão, essas panelas de fundamento de ferro fundido, oferecimento Maclark. Ferro fundido, detenção. Olá.